Depois que eu vou perguntar Vou me dar pra você Roque, desde quando Comece a abrir essa pista Vem só comigo Vem só comigo Agora eu entendi por que ele se chama mais um Eu entendi por que ele se chama mais um Eu entendi por que ele se chama mais um